Antes de formular alguns questionamentos ao ex-comandante coronel Fábio Augusto Veira, eu quero aqui externar minha estranheza à afirmação trazida pelo hoje senador da República, Sérgio Moro. Eu não consigo compreender a sua afirmação, porque ou é ignorância, falta de conhecimento sobre ordenamento jurídico e vigor, sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, ou é má fé, inveja do ministro Flávio Dino. Porque o senador afirmar que quando foi ministro da Justiça, utilizou a Força Nacional e não há nenhuma implicação, não há nenhuma consequência jurídica, se a Força Nacional for utilizada sem anuência, sem a concordância do governo estadual, no caso aqui do GDF, é um absurdo jurídico. Só pode ser ignorância, falta de conhecimento ou inveja do ministro Flávio Dino. E aqui, se for a primeira alternativa, se for ignorância, nós vamos ensinar ao ex-juiz federal, ex-senador da República, o que diz a lei, o que diz as decisões mais atualizadas do Supremo Tribunal Federal. teve uma ação civil ordinária, protocolada pela Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, onde uma decisão foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal há três anos. Decisão essa no dia 24 de setembro de 2020, que deixou claro para que o Ministério da Justiça pudesse intervir, pudesse fazer uso da Força Nacional, ou por meio de uma intervenção, ou quando houver uma anuência dos governos estaduais. Sem essa anuência, somente se houver uma intervenção, eu convido o senador a fazer leitura das decisões do Supremo Tribunal Federal. Não é à toa que o governador do Distrito Federal, Ibanez, respondeu à provocação do Ministério da Justiça, falando que poderia intervir com a Força Nacional, tão somente às 17h45 do dia 8 de janeiro. Se o pedido do Ministério da Justiça, se a colocação à disposição do Ministério da Justiça e da Força Nacional fosse inócuo, desnecessário, não haveria de ser do governador Ibanez aceitar a intervenção, a utilização da Força Nacional. Então, eu trago aqui essa questão de ordem para trazer a verdade aos fatos. Ninguém vai conseguir investigar se posicionando como um mentiroso ou como um oportunista jurídico. Essa é a verdade dos fatos e isso é o que diz a lei e isso é o que diz a posição atualizada do Supremo Tribunal Federal em nosso país. É tão importante respeitar as decisões que eu parabenizo V. Exª, Sr. Presidente, porque eu li a decisão do ministro Zanin e, de fato, eu nem questionei. A linha C da decisão é clara. Se o senhor faz algum tipo de advertência, se V. Exª faz qualquer tipo de advertência ao senhor Fábio Augusto Vieira, o senhor estaria descumprindo uma decisão do Supremo. Se descumpre uma decisão judicial, configura o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal Brasileiro. Então, essa é a decisão do Supremo. Por essa razão, o Ministério da Justiça não utilizou a Força Nacional sem a anuência do governo do Distrito Federal. Por favor, deputada Jandira Feghali. Presidente, cumprimento V. Exª, colegas, depoentes e advogados. Presidente, me parece que falta aqui a gente contextualizar algumas coisas. Primeiro, o parágrafo V da Constituição Federal, artigo 144, diz assim, As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Primeiro contexto. Segundo, a decisão do ministro Fachin, que foi em 2020, é uma decisão do Pleno do Supremo, por maioria, maioria de oito votos. Não é uma decisão monocrática, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no seu Pleno, dizendo, A utilização da Força Nacional sem a autorização do governador viola o princípio constitucional da autonomia dos Estados. A ASEO 3427 foi ajuizada contra a portaria do então ministro da Justiça, 493 de 2020, em Segurança Pública, que autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública. Portanto, há uma decisão da Suprema Corte, porque a Força Nacional é uma força complementar ao policiamento ostensivo. Ela não é uma força primeira, primordial, da ação do policiamento ostensivo. E precisa, sim, da anuência do governador. É bom dizer isto. O ministro Flávio Dino, no dia 6, autorizou importar o uso da força. Bem, pessoal, nós estamos tendo problema na transmissão direto do Senado, mas deve melhorar, deve melhorar já, está certo? É importante dizer que as fotos e os vídeos mostram que em menos de cinco minutos após a intervenção, todos os prédios foram esvaziados. Porque só depois da intervenção foi possível o uso da Força Nacional e o comando diferenciado da Polícia Militar do Distrito Federal. Em menos de cinco minutos. Aqui no Congresso, em menos de três minutos, foi esvaziado. O senhor Flávio Silveira, seu comandado, porque ele era major, que foi colocado nas ruas para operar a EPM, ele faz aqui algumas falas que são assustadoras. Ele diz aqui, comando, falando com o Coronel Casimiro, eu vou falar logo para o senhor, viu? Se eu estiver amanhã de comandante da manifestação como estarei, eu não vou permitir a atuação da Força Nacional na nossa esplanada, não, viu? Não vou autorizar. Depois ele disse, Coronel, vou falar uma coisa para o senhor. Eu não tenho medo de ninguém, não, Coronel. Se eu sou o comandante aqui da área, a área é minha. Eu não vou autorizar, não. Já vou deixar o senhor ciente. Ou seja, já estava claro um confronto sob o comando dele com a Força Nacional. Era isso que estava claro aqui do senhor Flávio Silveira, que está preso também. Todo mundo preso nesse comando. E não é por acaso. A denúncia da PGR é muito detalhada. Eu quero parabenizar aqui o trabalho da PGR em nome do senhor Carlos Frederico, procurador. Então, o que vai ficando claro para nós aqui, e obviamente que o Jair Dias virá na quinta e nós vamos participar da inquirição, aqui o que está claro é que mente quem diz que podia chamar a Força Nacional se a anuência do governador. Mente. Quem está dizendo aqui que podia está mentindo, porque não está usando a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2020 contra a própria decisão do Ministro da Justiça. Mente também quem tenta proteger o comando da PM, dizendo que são vítimas. Não são vítimas. Eles estavam no comando da operação extensiva na esplanada dos ministérios. Mente também quem tenta fazer de vítima o coronel Naime e mesmo o coronel Fábio. Parece que foi uma encenação planejada. Machuca um pouquinho para depois dizer que foi na batalha, estava ali no enfrentamento. E, na verdade, o Plano de Ação Integrada virou um álibi para aquilo que eles não cumpriram. Então, repito, uma ação deliberada, dolosa, de facilitação do atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Obrigada, presidente. E, por fim, eu queria reafirmar. Concordo quando vários deputados como Jandira e Duarte dizem ou é má fé ou é ignorância quando se tenta responsabilizar o ministro Flávio Dino. Jandira, preste atenção. Foi dito aqui que, em 2017, o ministro Torquato chamou a Força Nacional de Segurança, certo? 2017. Depois, mais dois precedentes do próprio ex-ministro da Justiça. Aquele que abandonou o Ministério da Justiça denunciando Bolsonaro por interferência na Polícia Federal. É bom lembrar. Duas vezes se cita este ministro como alguém que chamou a Força Nacional de Segurança, certo? Mas, vamos lá, contexto, cronologia, didática e verdade. Em setembro de 2020, portanto, depois desses exemplos, tem um acórdão do STF. O presidente da comissão é jurista. O acórdão do STF, a decisão da maioria do pleno, confirmando a relatoria do ministro Fachin, eu vou dizer textualmente, proíbe a atuação da Força Nacional de Segurança sem requisição do governador. Chega uma hora que eu não sei mais o que dizer. Se é preciso desenhar ou reconhecer que estamos lidando com pessoas de má fé, má intencionalidade ou pura ignorância mesmo. Porque os exemplos dados são anteriores ao acórdão do STF. Só que o ministro Dino me parece inteligente, bem intencionado e agindo dentro da lei. Ele fez um ofício colocando a Força à disposição, uma portaria. Depois fez um ofício ao governador Ibanez, afirmando isso. O próprio governador confirma. E cinco e tanta da tarde, salvo cinco e quarenta e dois, é quando isso é liberado. Então a Força Nacional de Segurança estava onde poderia estar, de acordo com a própria lei. Acórdão do STF, setembro de 2020. Assim que houve a possibilidade, inclusive com a decretação da intervenção federal, então a Força Nacional de Segurança agiu.